Chave 14, segura o esporte aqui para girar a peça. Porca, leve uma arruela e tirei o esporte do óleo. Processe com todos os outros esportes, e aí vai fazer um acrílico, vou colocar o esporte igual a outra parte, deixe ele reto, esporte, a arruela, a arruela, a arruela, a arruela, a arruela, a arruela, a arruela. Encaixe ela direitinho aqui. O aperto vai ter onde ela achar de travar, não vai ter força. Parafitando suave ainda dá para ir apertando, não cuidando. Olha, travou, não estou nem fazendo força, não é travou. É o suficiente para não trincar o acrílico e não quebrar o parafuso de plástico. E depois é só soldar e enfiar o embutimento. Tá bom?